Bem-vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tablaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela Entre todas a mais bela De toda a sua galiléia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro E trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Por que será meu bom José Que esse seu pobre Filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram Chorar Maria Me lembro Me lembro às vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Me lembro às vezes de você Me lembro às vezes de você Me lembro às vezes de você Meu bom José Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria